Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora de novidades, temos atualizações disponibilizadas principalmente para a série Note 13 antes da gente passar as atualizações, eu já vou entrar em nosso blog, porque foi disponibilizada atualização para o nosso querido Redmi Note 13 4G e está aí a copilação de número 1.0.10.0 já vou baixar esta atualização, porque eu ainda não atualizei o meu dispositivo, deixei para fazer tudo isso junto com vocês, tendo em vista que essa atualização foi disponibilizada ontem, junto com a matéria que eu preparei para vocês, beleza? E aqui dentro a gente tem todas as informações com tudo aquilo que mudou junto a esta atualização, por isso que eu sempre deixo para você o link na descrição, porque aqui em nosso site eu deixo tudo especificado, beleza? Vamos clicar por aqui para a gente fazer o download e no finalzinho do vídeo a gente vai atualizar manualmente, caso essa atualização não chegue via OTA, porque eu ainda não puxei esta atualização pelo atualizador, beleza? Então, para você que tem outros dispositivos, vai ficar também essa experiência para que você atualize manualmente, caso não tenha recebido via OTA, beleza? Vamos clicar em baixar, é bem rápido porque os os downloads que eu coloco em meu site, ele é bem rápido e está aí. Vamos seguir e está aí as atualizações diárias. Notem que a gente recebeu atualização para o Redmi Note 13 4G, copilação de número 1.0.10.0 e notem que está aí com patch de segurança para outubro de 2024 e a galera não para de mandar mensagem lá no Instagram porque tivemos diversos diversas atualizações e muitas dúvidas acerca do Poco X5 5G, beleza? Notem que esse dispositivo também foi atualizado e está aí. Redmi Note 13 4G que é o Safari existe dois, esse aqui só conta com a versão Mi, a região global padrão e o Safari conta com outras regiões e aqui está ele recebendo na região rússia. Notem que é o NFC, são dois dispositivos diferentes, notem que o codinome do Redmi Note 13 4G acima é Safari e notem que o Redmi Note 13 4G NFC é Safari com N no final, beleza? Todos eles com o patch de patch de segurança para outubro de 2024. Notem que ele também foi atualizado na região Taiwan, por aqui a copilação muda, é de número 1.0.6.0 e notem que ele também foi atualizado na região Indonésia. 1.0.7.0 é a da copilação e notem que ambos com atualizações de patch de segurança para outubro de 2024 e por aqui está a região Mi, a região global padrão. Então, para você que tem um Redmi Note 13 4G NFC, ele acaba de receber a HyperOS com patch de segurança para outubro em todas as regiões, assim como o nosso que só conta com a região Mi, a região global padrão. Ele é um aparelho de origem América Latina, beleza? E seguimos, e está aí o Poco M6 Pro 4G, que é o mesmo Redmi Note 13 Pro 4G sendo atualizado na região Turquia. A copilação por aqui é de número 1.0.6.0 e notem que traz o patch de segurança mais recente, que é outubro de 2024. E notem que ele também foi atualizado na região Rússia, mesma copilação por aqui, e notem que ele também foi atualizado na região europeia. Se você assistiu o vídeo anterior, Poco M6 Pro 4G, que é o mesmo Redmi Note 13 Pro 4G, atualizado em todas as regiões. E lembrando que aqui na descrição vai estar o link para que você entre, procure a região e baixe e use como base o que eu vou fazer com o Redmi Note 13 no finalzinho, que é atualização manual, beleza? E por aqui tivemos atualizações também para o Poco F6 na região indiana. HyperOS 1.0.7.0 é a copilação e está aí com o patch de segurança para outubro de 2024. Poco X6 Neo, notem que é o mesmo Redmi Note 13 5G atualizado na região Indonésia. HyperOS 1.0.8.0, patch de segurança outubro de 2024, e está aí como vocês estão vendo o Poco X6 5G, que é o mesmo Redmi Note 13 Pro na região Taiwan, recebendo a HyperOS em sua copilação de número 1.0.9.0. Notem que ele também foi atualizado na região Rússia, por aqui a copilação muda, é de número 1.0.11.0, e notem que ele também foi atualizado na região Europeia, por aqui a copilação é de número 1.0.21.0, e todas as atualizações disponibilizadas, trazem o patch de segurança para outubro de 2024. Xiaomi Pad 6 Maxi, está aí a região CN sendo atualizada, aparelho que já está em versão de teste, na HyperOS 2, e notem que a copilação que chega por aqui é de número 1.0.15.0. Notem que o Xiaomi Pad 6 também foi atualizado na região Mi, a região global padrão, e está aí a copilação de número 1.0.12.0. Tivemos também para o Redmi Pad Pro 5G, HyperOS 1.0.7.0 é a copilação, patch de segurança outubro de 2024, e está aí o Xiaomi 14T também sendo atualizado na região Mi, a região global padrão, HyperOS 1.0.7.0 é a copilação, e está aí com o patch de segurança para outubro de 2024, beleza? Essas foram as atualizações, e chegou a hora da gente fazer a atualização manual, tendo em vista que eu já fiz o download aqui da atualização, beleza? Vamos entrar lá no nosso gerenciador de arquivos, porque a gente tem que transferir de download para a memória interna do nosso dispositivo. Vamos clicar por aqui, vamos mover, divisão interna do armazenamento, e vamos mover, beleza? Notem que eu já fiz isso por aqui, mas eu vou substituir para que você veja que ela tem que estar aqui como vocês estão vendo, beleza? Beleza? Pronto, feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos fechar tudo por aqui, mas antes nós vamos buscar por atualização para ver se ela vai chegar via OTA, beleza? Vamos conferir o nosso dispositivo, Redmi Note 13, está aí a versão da HyperOS, que é de 1.0.7.0, Notem que o patch de segurança por aqui, 1.09.2024, enfim, vamos clicar aqui e vamos procurar por atualização. Não apareceu atualização por aqui via OTA, beleza? Lembrando que ela já apareceu para mim ontem pela manhã, mas eu não atualizei para que você acompanhasse como funciona a atualização manual. E se a atualização foi embora igual foi para mim e notem que não apareceu, não arranque seus cabelos que ao longo do dia ela retorna de boa, beleza? Enfim, uma vez que a gente baixou a atualização correta, correspondente à região do nosso dispositivo, nós vamos habilitar a função, notem que está aí, que é a de pacote de atualização, porque se você nunca fez isso, ela não vai aparecer aqui para você. Uma vez que eu cliquei algumas vezes em cima do Xiaomi HyperOS, foi habilitado, como vocês estão vendo, escolher pacote de atualização. Vamos clicar em cima, notem que a gente vai ser redirecionado direto para download, o que eu vou fazer é clicar em Redmi Note 13, lá em cima, que é a divisão interna aonde a gente moveu a atualização para cá, beleza? E notem que está aqui como vocês estão vendo. Basta clicar em cima, aguardar, notem, o seu dispositivo atualizará para a versão 1.0.10.0, região Mi, é a única região que esse aparelho conta, do sistema, beleza? E simples assim, vamos aguardar, extraindo tudo por aqui, e é assim que você vai fazer com o seu dispositivo. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, Valby, não consegui, eu vou te perguntar o que tu fez, aqui é um canal que tira dúvidas, eu respondo a todos, e pode ter certeza, se você chegar aqui e me perguntar, eu vou te responder de boa. Agora, só não chega aqui falando besteira, porque eu também sei falar besteira, beleza? Então, basta você perguntar, Valby, não consegui, de jeito nenhum, eu vou te perguntar, amigo, por onde você começou? Comecei por aqui, ó, está errado, é assim que você tem que fazer, beleza? Então, está aí um videozinho topzera, eu sempre faço isso aqui no canal, deixo para fazer tudo na prática.